O Espírito Santo E Jesus Cristo começa a operar A igreja logo fica alegre E Deus opera com muito poder As paredes ficam pegando fogo E o inferno começa a tremer É muita praça de fogo no altar Os anjos voando pra lá e pra cá Eu estou sentindo que o Espírito Santo Está neste lugar Está entrando um grande varão Trazendo uma tocha de fogo na mão Grande é a bênção que Deus vai te dar Da glória, irmão Nenhum homem pode impedir O que Deus quer realizar Tem provado o seu povo escolhido Mas a vitória vai a Ele entregar Muitas notas se levantam na terra O mar bravio agitado está Quando penso que está tudo perdido Jesus chega e faz Ele acalmar Oh, aleluia, que bom é cantar Só ter vitória e sempre louvar A nossa batalha já é garantida Conosco está Não há barreira Não há barreira que possa impedir Jesus governa e manda aqui Oh, maravilha, é Cristo Jesus O Deus Jeová Deus é tremendo, não posso brincar Ele não brinca, Ele é Jeová O homem pensa que engana a Ele Enganado está Deus deixa o homem se arrepender Não se arrepende e fica a sofrer Irmão, medita nessa palavra Deus ama você Ele não brinca, 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 ele não brinca Obrigado.